Fizeram algum trabalho espiritual para prejudicar você? Está se sentindo preso em um feitiço, magia negativa ou qualquer outra coisa que possa estar afetando a sua vida? Se você está procurando uma solução para acabar com tudo isso, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vou mostrar a você como quebrar qualquer trabalho negativo sem ir a um terreiro, em apenas três passos simples. Então prepare-se para descobrir como se livrar de tudo o que esteja te prejudicando e trazer a paz e a tranquilidade de volta à sua vida. Saravá meus irmãos e minhas irmãs, Pai Anderson Maciel por aqui. Aproveite para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, para fazer parte dessa grande família chamada Imbanda que eu amo. Toda semana tem um vídeo novo carregado de axé com muita informação. que certamente vai me ajudar a conhecer tudo sobre a Imbanda. Agora chega de blá blá blá, chega mais perto e bora para o vídeo. Antes de irmos ao primeiro passo, é necessário saber identificar se você está sendo vítima de algum feitiço ou trabalho espiritual negativo. Se você não consegue encontrar uma razão racional para estar passando por alguma ou por algumas dificuldades, sejam elas financeiras, amorosas, de relacionamento familiar, todo dinheiro que ganha vai embora e você nem vê. Faz de tudo para conseguir um trabalho ou uma fonte de renda e não consegue de jeito algum. Vive em briga com os seus familiares. Não consegue encontrar um amor verdadeiro. Quando acha que as coisas vão melhorar, tudo vai por água abaixo e você volta a estar caselo. Está tudo amarrado. Tudo indica e muito provavelmente você está sendo vítima de algum trabalho negativo. O ideal a fazer nestes casos é buscar um auxílio espiritual em um terreno de Imbanda para que a entidade identifique a origem de tudo isso e te oriente da melhor forma na solução. Mas caso você não tenha como ir a um terreiro ou porque onde você mora não tenha nenhum ou por qualquer outro motivo, existe uma forma de quebrar esse feitiço e sua vida começar a andar de uma vez por todas. Agora que já foi identificado a possível existência de um feitiço, vamos aos três passos. Com certeza, essas informações já valem o seu like, o famoso joinha do YouTube e a sua inscrição no canal. Por isso, não deixe para depois. Certo? Chega mais perto, preste bastante atenção. Não pule nenhuma etapa para garantir a eficiência do ritual. Primeiro passo. Tenha fé. Acredite na realização. É de extrema importância que você acredite no que está prestes a fazer e que isso vai, de fato, resolver e mudar a sua vida. Sem fé, nenhum ritual espiritual é capaz de trazer um bom resultado. E com certeza, você vai querer o melhor para você e para a sua vida. Então, deposite toda a sua esperança e toda a sua fé, que com certeza, esse mal vai sair da sua vida ao término desse procedimento sagrado. Segundo passo. Proteção total e quebra do feitiço. Antes de quebrar esse mal que está prejudicando a sua vida, é necessário que você faça uma proteção para a sua casa e para você também. Afinal, depois que tudo for realizado, sua casa e você tem que estar seguros para que esse mal não retorne. Para isso, faça uma firmeza para Exu Guardião. Anote os materiais necessários. Uma vela preta de sete dias, uma garrafa de água ardente, um charoto ou um cigarro comum, caso não seja possível conseguir o charoto, um copo de vidro virgem, que nunca foi usado anteriormente, um alguidar de barro cru, caso não encontre, pode ser usado em prato de louça virgem, que pode ser branco ou transparente. Escolha um local de preferência fora da casa. Caso não seja possível ou você mora em apartamento, faça na lavanderia ou na sacada. Se nem isso for possível, coloque dentro de casa, atrás da porta de entrada. Independente do local escolhido, faça no chão. Coloque no alguidar as rodelas de limão, uma rodela do lado da outra, forrando por completo o alguidar. Agora, por cima, coloque as sete pimentas. Coloque esse prato no local escolhido, encha o copo de vidro com água ardente e o que sobrar pode guardar para usar numa possível renovação. Coloque o copo, já com água ardente, ao lado do alguidar. Acenda o charuto e dê três baforadas em direção ao alguidar, dizendo Lá, aronheixo, encho, é mojo, bá. Agora, põe o charuto na boca do copo. Não tem problema se esse charuto apagar sozinho depois. Mesmo apagado, não retire do local. Agora, espalme suas mãos na direção desses elementos e diga Exu, guardião, ofereço a vós essa firmeza e te peço que quebre e retire todo o mal, feitiços e trabalhos negativos direcionados a mim. Neste momento, diga seu nome completo e a minha casa, que a partir de hoje eu esteja sobre vossa proteção, para que nenhum mal possa me alcançar e me prejudicar. Esta firmeza deve permanecer no mesmo local por sete dias, até a queima total da vela. Caso a vela se apague, acenda novamente. Após os sete dias, recolha tudo, descarte as pimentas e as rodelas de limão no lixo comum mesmo. Descarte a água ardente na pia da cozinha e lave bem o copo para ser usado em outro ritual. Não misture esse copo com os copos do seu uso diário. O mesmo faça com o prato. Caso tenha usado um alguidar, ele deve ser quebrado e descartado no lixo também. Terceiro passo, purificação. Faça um banho de sal grosso da seguinte forma. Coloque dois litros de água para ferver com sete punhadas de sal grosso. Assim que a água com o sal grosso ferver, pode desligar o fogo. Tampe e deixe esfriar, até que fique com uma temperatura suportável pelo seu corpo. Após o seu banho de higiene, enga esse recipiente acima de sua cabeça e diga, eu elevo meus pensamentos a Olorum, nossos amados pais e mães orixás, e peço que emante esse banho, para que ele possa me descarregar de toda a energia negativa e de todo o mal que tenha sido direcionado para mim. Que toda a energia negativa, mal-olhado, inveja, feitiço e trabalho negativo direcionado a mim seja quebrado, desfeito e inutilizado, me limpando por completo. Que assim seja e assim será. Agora despeje um pouco na sua cabeça e o restante jogue do pescoço para baixo, tanto na frente quanto nas costas. Assim que terminar toda a água do recipiente, aguarde de dois a três minutos e seque o seu corpo sem esfregar a toalha, apenas pressionando a toalha no corpo. Feito isso, vista-se normalmente. Dê preferência para tomar esse banho de sal grosso à noite, antes de dormir. Evite tomar à meia-noite. Caso você queira aprender a fazer mais banhos para resolver outros problemas, como insônia, abertura de caminhos e muitos outros, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você adquirir o e-book Banho de Ervas. Para uma maior eficiência, realize tudo o que foi passado no mesmo dia. A segunda-feira é o dia ideal para a sua realização. É importante lembrar que realizar uma higiene mental vai ajudar e muito para não atrair energias negativas e auxiliam na quebra de feitiços e trabalhos negativos também. Para isso, limpe seus pensamentos de coisas ruins, pensamentos negativos. Procure pensar positivo. Seja grato pela vida e por tudo que você tem. Mesmo que aos seus olhos pareça pouco, sempre vai existir algo para agradecer. Desejo o melhor para os outros e para você também. Espero sinceramente que este vídeo possa ajudar todos vocês a ter uma vida melhor. Agora me diga, gostou deste vídeo? Então me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda Que Eu Amo, o seu canal do Axé. Conto com a sua presença. Que o xalá te abençoe e o xuxu te guarde. Axé! Amém! Amém! Obrigado.